O que é o Ramiro? O que é o Ramiro? Saiu o Cleber, 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 o gladiador, fulminente, o chute dele, inesperado, ele girou, esprezidamente, numa velocidade impressionante, bateu de pé até a direita, fugirando depois de um bom toque de bola do ataque celeste. Saiu o Cleber, o gladiador, camisa 30, marcando de forma notável o momento maior do futebol, inaugurando o marcador do clássico aqui no Verão, quando vieram decorridos 40 minutos no primeiro tempo agora. Um para o Cruzeiro, zero para o Atlântico. Aqui no Cruzeiro, vai estar aqui da pilota na área de Juninho, fechadão, cabeçada, gol! O Cruzeiro, seu Cruzeiro! É gol, que felicidade! Leonardo! É gol, o meu time é a alegria da cidade! Bola, no segundo pau, pulou mais que os outros, cabeçou e botou lá dentro o Cruzeiro, dois a zero, Arthur Moraes! Na cobrança de escanteio de Wagner, a bola descreveu uma curva, veio fechada para o segundo poste, onde estava o grandalhão Leonardo Silva. Lá no alto, ganhando de Leandro Almeida, e cabeceando a bola, que foi morrer no canto esquerdo de Juninho. Leonardo Silva, é bola na rede, no pedacinho que a galera gosta! Escanteio na ponta esquerda, no ataque do Cruzeiro para Wagner bater, correu, bateu, perdeu, boca no gol, cabeçada! Gol, do Cruzeiro! Cruzeiro, é gol, que felicidade! Leonardo! É gol, o meu time é a alegria da cidade! Outra vez, valeu a estatua do zagueiro e sua magnífica impulsão, colheu a cabeçada, botou lá dentro o Cruzeiro, três a zero, Arthur! Wagner, agora jogando no meio da área, e não no segundo poste! Zagueiro artireiro, grandalhão, um metro e noventa e dois de altura, Leonardo Silva! E a testada de cima para baixo! Léo Fortunato, domina pela direita e faz um passe curtinho para Jonathan, devolução para Marquinhos, outra vez para Jonathan, carregou pela meio, tabela feita, Jonathan, chegou, bateu, e a gol! Gol! De Jonathan para o Cruzeiro! É gol, de felicidade! Jonathan! É gol, o meu time é a alegria da cidade! Uma linda tabela que termina com a penetração de Jonathan, tocando na saída do canto esquerdo baixo, estabelecendo 4 a 0 e praticamente garantindo o título cruzeirense de 2009, Arthur Moraes! Bom, a trama do Cruzeiro pelo lado direito, outra vez envolvente, Ramírez Wagner, Jonathan, a devolução de Wagner para Jonathan, saindo na área, de frente para o crime, e fazendo a batida para o canto esquerdo de Juninho! É de goleada no primeiro jogo da decisão, Cruzeiro 4 a 0! Olha a bola para Jonathan, recebeu, invadiu a área, bateu, e a gol! Cruzeiro! 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 Do Cruzeiro! É gol, que felicidade! Jonathan! É gol, o meu time é a alegria da cidade! Completa Jonathan, a goleada, enche a mão, o Cruzeiro 5 a 0 e garante o título de 2009, segundo gol de Jonathan, Arthur Moraes! E que visão do Gerson Magrão, estava pelo lado esquerdo, fez o lançamento para o lado direito da área, onde Jonathan apareceu livre, liberdade total! Aí não teve perdão, outra vez Jonathan enchendo o pé e mandando a bola para o fundo do barbante, para o pedacinho que a galera gosta! Ele estufando o canto direito de Juninho! Cruzeiro de goleada 5 a 0, rumo ao bicampeonato veneiro!